Dorengo, bom dia pra você. Muito bom dia, Carla, Sheila, Dora, bom dia a todos. Realmente, o clima de tensão ainda em Brasília são fatos inéditos que estamos presenciando e com invasão do Congresso, Palácio e Supremo. Eu faço uma comparação, a gente acompanhou, todos nós, de perto aqui, a situação de 2013. Nem de perto tínhamos um contingente daquela oportunidade. Então, o contingente de manifestantes era menor neste ano. E mesmo assim, a polícia não conseguiu dar conta, não conseguiu reagir. E tivemos todas aquelas cenas que ganharam o mundo. A avaliação de autoridades aqui dos três poderes é o seguinte. Se chegou a um limite, não é mais possível aceitar o que aconteceu e tudo precisa ser feito para evitar novas tragédias, como a gente viu ontem. Então, determinação do ministro Alexandre de Moraes, governador já afastado. E agora, cenas que a gente está vendo agora nas nossas lives do QG, acampamento do QG. Se chegou a um limite, determinação é para desocupar, retirar de forma imediata, com apoio da Polícia Militar, com apoio da Força Nacional de Segurança e, se for necessário, apoio da Polícia Federal. Até então, a gente estava tendo manifestações, principalmente do ministro da Defesa, de tentativa de distensionamento, de avaliação com o tempo do que fazer com o QG. Agora, determinação judicial do ministro Alexandre de Moraes é para desocupação imediata e também determinação do governo federal. Não tem mais essa história de conversar. É para tirar e tirar já. Porque a avaliação do ministro Flávio Dino, da Justiça, é que o acampamento do QG hoje é uma incubadora de terroristas. É uma expressão que ele usa. Então, as pessoas que estão passando por lá, estão sendo, de alguma forma, arregimentadas para movimentos radicais. Vamos citar três pontos, três casos que vivemos recentemente. Primeiro, do dia 12, aquela manifestação no centro de Brasília, que passou a ser um ato de atentado ao Estado. A tentativa de invasão da Polícia Federal, fogo em ônibus, fogo em carros e reação muito tíbia aqui da Polícia Militar do Distrito Federal. Naquela oportunidade, ninguém foi preso. A avaliação da Secretaria de Segurança é que pessoas tinham saído do QG para cometer os crimes na região central de Brasília. O segundo caso, que vivemos aqui em Brasília, tentativa de explosão de um caminhão-tanque nas mediações do aeroporto de Brasília. O próprio autor do crime, ou daquele que arquitetou aquela tentativa de atentado, ele disse o seguinte, olha, que ele estava lá no QG, se relacionava ou tinha comunicação com pessoas do QG, e foi preso. Por isso, eu consegui evitar aí uma grande tragédia. E ontem, o caso limite, realmente, é de pessoas que saíram lá do QG também para cometer esses crimes na esplanada dos ministérios. Obviamente, não são todos, mas o que a polícia já conseguiu identificar, forças de segurança, é que as pessoas estão lá, saem para cometer crimes e depois retornam. Diante desse fato, determinação judicial, ministro Alexandre de Moraes, para desocupação imediata, com o auxílio do Exército e com o apoio das forças de segurança. Então, acabou o momento de conversar, a ordem é essa e para garantir a segurança de Brasília. E um caso inédito na capital federal, afastamento do governador, com a intervenção na segurança do Distrito Federal, aliás, algo previsto na lei orgânica aqui do DF. Agora, o que a gente vai ver nos próximos dias é uma avaliação do Congresso Nacional. Então, os parlamentares vão se reunir numa reunião agora às 10 da manhã, na residência oficial aqui, presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, Lira, líderes partidários, quem está fora pode participar aí de forma remota para decidir o que fazer nos próximos passos. Eu conversei com o primeiro secretário do Congresso Nacional, o deputado Luciano Bivar, e ele muito irritado, estupefato com o que estava acontecendo, o que ele fez foi determinar o uso das câmeras de segurança, das imagens das câmeras de segurança do Congresso, porque hoje você não caminha no Congresso Nacional sem ter uma câmara apontada para você, mas o uso dessas imagens para identificar os criminosos e determinar aí a imediata punição, ajudar nas investigações. E ele fala, inclusive, em avaliação de uma nova legislação, para punir com mais rigor essas pessoas que cometem crimes, invadem espaços públicos aqui em Brasília. E no Palácio do Planalto, a ordem até numa espécie de simbolismo, mostrar que o presidente está atuando, vai despachar no Palácio do Planalto, isso é importante, apesar de toda a destruição, o gabinete presidencial acabou sendo preservado, tinha ali uma proteção maior do que outros gabinetes que foram destruídos, é o caso da SECOM, do ministro Paulo Pimenta, que foi toda destruída, outros gabinetes também, o gabinete da Primeira Dama também, destruído, mas a ordem é o seguinte, o presidente despacha no Palácio do Planalto até para mostrar uma resposta aos manifestantes que não conseguiram lá, de alguma forma, abalar o executivo, ele vai continuar despachando. Tem reuniões com a ministra Rosa Weber e depois comunicados, aí ele vai falar por telefone, com chefes de Estado, tem uma agenda longa do dia de hoje, e é hoje um dia de muitas avaliações em Brasília, e agora a espera pela desocupação desse acampamento no QG. Orengo, você trouxe uma informação muito importante e pertinente que esclarece parte aqui da nossa audiência, que é a seguinte, você trabalhou em 2013 no que aconteceu naquelas grandes manifestações que foram registradas em todo o país, e você acompanhou, aquela também é uma invasão à parte externa do Congresso Nacional, as pessoas subindo ali na laje do Congresso Nacional, era um número, você disse, a diferença de número de participantes é gritante, quer dizer, naquela oportunidade em 2013, o número era muito, mas muito maior do que a gente viu ontem, e ainda assim, a gente não observou nada da quebradeira que a gente viu ontem em Brasília, né Orengo? É verdade, e essa comparação, ela é pertinente agora, a gente acompanhou de perto aquela manifestação, principalmente aquela que tivemos também uma evasão, naquela oportunidade do Itamaraty, mas nem de perto se verificou o que ocorreu ontem, né? O que a gente viu naquela oportunidade? Foi feita uma barreira, ali na altura do Congresso Nacional, e as pessoas não conseguiram descer, não conseguiram descer até a Praça dos Três Poderes, né? Então, o que aconteceu? Tentaram, em 2013, avançar, passar a polícia, né? Fazer um cordão de isolamento, não conseguiram, e aí, em função disso, decidiram invadir o Palácio do Itamaraty, mas nem de perto o estrago foi do tamanho que ocorreu ontem. O que aconteceu ontem? Ao contrário de 2013, os manifestantes conseguiram rapidamente ultrapassar a barreira policial, que estava em menor número, a gente vê pelas imagens, inclusive, poucos policiais com spray de pimenta, tentaram ali jogar spray de pimenta nos manifestantes, e não tomaram conhecimento, avançaram sobre os policiais, e apenas com umas grades ali, né? Então, algo que chama muito a atenção, e eu conversava ontem com autoridades federais aqui, tanto do Congresso como do Executivo, e o clima era de muita irritação, né? Por que não foi feito um trabalho, como em outras manifestações, com batalhão de choque, com todo um esquema preparado para conter os manifestantes? Eles chegaram e simplesmente arrancaram ali aquelas grades, muito frágeis, e desceram em direção ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, Supremo Tribunal Federal, nem de perto o que aconteceu em 2013, quando se tinha muito mais gente na rua, a massa de 2013 era muito maior. O que a gente está falando de ontem era um grupo, claro que significativo, mas um grupo muito ali de nicho, né? De um movimento que está lá no QG, era um grupo que foi acompanhado, inclusive, pela Polícia Militar, descendo em direção à Esplanada dos Ministérios, era um grupo escoltado por policiais militares, quem registrou esse fato no ato foi o nosso repórter Túlio Amancio, que estava lá gravando uma passagem, que é um trecho de uma reportagem para a televisão na Esplanada dos Ministérios, ele foi surpreendido quando chegou o continente de manifestantes acompanhado pela Polícia Militar e foi, inclusive, agredido. Ele estava com o celular, deram um tapa na mão dele, inclusive, e acabou retornando à redação, até por questão de segurança e a gente continuou acompanhando. Mas, de qualquer forma, a comparação era pertinente agora. Em 2013, tinha muito mais gente na rua e a polícia conseguiu conter e evitar o avanço dos manifestantes para a Praça dos Três Poderes. foi o que a gente não viu ontem. E a decisão judicial vai muito nesse sentido, sobre fala de omissão, de leniência, até de negligência e, por isso, a intervenção na segurança pública, agora, respondendo as forças de segurança ao governo federal. federal.